Eu sou Silvia Souza, sou aqui de Fortaleza, espero que eu esteja lhe ajudando muito a perder o medo de quiltar, ok? Então, hoje nós vamos para o nosso sexto padrão de treino, ok? Então, vamos fazer aqui, primeiro no papel, ok? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui o papel bem pertinho. É, deixa eu fazer aqui. Olha, o último que a gente fez foi esse aqui, trabalhamos em curva e o E. Então, para finalizar essa série, a gente vai fazer assim, vamos quase repetir esse, mas com uma variação, ok? Então, vamos lá. Quando você chegar aqui, você vai fazer, ó, uma bolinha. É muito importante, quanto mais treinos você fazer com curvas, melhor vai ser mais na frente para quando você chegar nas plumas. Olha, uma bolinha, sempre usando o limite, ok? Aí, a gente vai, ó, fazer uma larga. Fazer uma fininha. Uma fininha. Uma larga, ok? Uma larga. Vai mudando. Ok? Então, vamos lá. Eu tô usando um novo pezinho de quilte, porque alguém me perguntou nos vídeos que pezinho era o que eu usava. O pezinho que eu gosto, que eu nem tiro da minha máquina, é esse aqui, ó. Que ele é um pezinho usado para quilte com régua e que você pode quiltar também sem réguas. Esse é o pezinho que eu mais gostei. Mas a gente também tem para máquina industrial, esse aqui, que também é o mesmo modelo da máquina doméstica, mas não é o mesmo. Eles têm alturas diferentes. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei esse tanto para mostrar para as pessoas que pode ser esse, depois eu vou mostrar outros que têm, ou pode ser esse. Esse aqui é um valor bem menor do que esse aqui, tá bom? E esse é mais fácil de você encontrar na sua cidade. O da massa e baralde a gente só encontra no site, ou em feiras. Então, vamos lá. Chegou aqui, ó, faz a curvinha e já faz uma bolinha. Olha a mãozinha, bem pertinho. Eu tô com o celular aqui bem na minha frente e tá difícil para mim ver o que eu tô fazendo. Esse pezinho, você tá conseguindo ver melhor? Me diz aí. Tá saindo tortinha assim, gente, porque eu não estou vendo o que eu tô fazendo. Tô própria. Agora, eu vou fazer uma bola bem larga. Outra bola bem larga. O importante é você treinar esse movimento de rotação, de curvas e de rotação. Isso vai ajudar bastante em quilte de preenchimento. Fica lindo esse quilte de preenchimento. Então, é isso. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha. Porque assim como você aprendeu, outras amigas também vão amar aprender. Um beijinho e sucesso sempre! E aí E aí Obrigado.